Meu nome é Diego MP3 e vamos fazer um cover do Criolo com Beatbox e Loop Station. Vamos lá! Não existe amor em SP Não existe amor em SP Não existe amor em SP Onde os grafites gritam Não, 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 não É isto, amor, não é assim Be, 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 be Bom, fui!